Estamos seguindo em direção àquele riozinho ali onde vocês estão vendo, que eu escutei alguns herbívoros. Eu também estou escutando aqui avaceratops e também psitaco aqui pra cima. De repente eu poderia caçá-los antes de descer ali e ver o que de fato tem, na verdade, né? Mas... Bom, como eu escutei aqui pra baixo, eu acho até que era diabo, não tenho certeza. Ó, vocês ouviram? É diabo sim, eu acho, né? Tenho quase certeza que sim. Certamente que sim. Tá, deixa eu dar uma corridinha aqui de fato, bora. Vamos seguir por aqui, ó. Ó, estou escutando, é pra cá. Opa, será que é só um mesmo? Eu acho que a gente vai ter um grupinho aí, uma manadinha. Estou escutando vários gritos. Vou utilizar até aqui o meu faro, não dá? Não, meu nariz está entupido, galera, desculpa. Não dá pra usar o faro. Não dá pra ver se tem pegada aqui. Estou bem na manha. Caraca, estou com muita fome, velho. Estou ficando magro já. Ou magra, desculpe, sou fêmea. Sou uma lady. Opa, opa, ali, ó. Ali tem outro. É uma manadinha mesmo, vamos ver. Pode aparecer mais, vamos ver. Será que tem mais? Deixa eu ver. Estou vendo dois, pelo menos. Um pelo menos, né? Mas o outro veio pra cá, ó. Ali tem ele, ó. Está comendo. Beleza. Olha só, vamos pegar este meliante que está aqui perto. Vamos lá. Está de costinha até. Está comendo ali o arbusto. Estou de boa aqui, na calma. Ih, estou indo pra cá. Ah, não. Já me viu, velho. Ah, qual é que é? Só me dá aqui, meu. Vou ameaçar já, já que já me viu. Ah, e é uma fêmea ainda, ó. Fêmea contra fêmea agora. Vai, vem pro x1. Está ameaçando. Está vindo outro lá correndo, ó. Eita, ou outra. Não sei se é duas fêmeas. Ih, que isso está vindo. Vou tentar dar pelo menos uma mordida antes daquele ali chegar. Toma. Aí. Caraca. Nossa, eu já estou até lá um, velho. Um desagramento. Ah. Calma. Será que eu consegui atingi-la? Não sei. O outro ali está correndo aleatório, ó. Está meio que apoio moral. Ih, agora se aproximou. Ih, vou ter que me afastar. Beleza. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Sorte que não tem mais de um, mais de dois, no caso, né. Diablo Ceratops. Vou sentar aqui, ó. E descansar um pouco. Fica de boa. Caraca, velho. Foi pesada essa cabeçada que ela deu. Ih, rapaz. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Cheguei lá e já tomei uma. Aí, ó. Vou chegar de mansinho. Eu sei que eu estou com unsagramento. Eu sei. Eu sei. Mas deixa eu chegar de boa. Segundo round agora. Eu vou pegar minha maleta. Estou chegando. Cadê? Cadê? Onde é que ela está? Acho que ela está comendo ali, será? Ó, espera cá, ó. Vamos na manhã. Ainda estou com unsagramento, mas não tem problema. Vai, vai, vai. Cadê ela, velho? Ah, estão ali, ó. Beleza, não me viram. Acharam que eu tinha ido embora, né? Estou olhando para lá, ó. Bora, 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 bora. Agora. Aí, está de costinha. Já era. Já era. Toma, mordi. Ah, essa aí já era. Ih, rapaz. Ih, eles estavam com o ninho. Nossa. Eu vi agora. Estou tudo atrás de mim. Ai, estou com o ninho. Me desculpe, mas eu estou com fome. Vou ter que caçar agora. Já era. Não tem o que fazer. Isso, me ameaça? Vem. Vou tentar derrubar mais... Aí, ó. Toma, acertei. Nossa, eu estou com... Nossa, eu vou fugir. Vou fugir. Socorro. Caraca, velho. Estou até lá três agora. Fui duas cabeçadas. Tomou um monte de mordida. Como é que não caiu? Deixa eu deitar aqui. Beleza, vamos esperar agora. Eu acho que ela vai cair ainda. Não é possível que eu não tenha dado tanto sangramento assim. Bom, vou ficar aqui. Descansando um pouco. Fingir que me expulsaram. Se bem que, né, eu já gritei socorro. Então, eu já bati em retirada no caso. Agora, vamos aguardar para ver se o nosso sangramento está sendo eficiente. Vou esperar um pouquinho aqui. Nossa, galera. A gente ficou até lá três, velho. Nossa, está horrível. Está horrível. Vou chegar na manha. Eu sei, eu sei. Calma. Só quero ver como é que está. Ela está correndo lá. Ih, tem um ave aqui do lado. Ó, voltaram para lá. Beleza. Está no ninho. Ih, rapaz. É, vou ter que deixar. Não tem o que fazer. Muito forte, diabo. Muito forte mesmo. Vocês viram duas cabeçadas e eu já fiquei assim. Já passou aqui o meu sangramento. Aqueles dois diabos ceratops estão ali comendo. Não dá para ver direito porque tem uma árvore na minha frente. Agora, deixa eu me levantar aqui. Eu vou bater em retirada porque, de fato, a minha investida não deu certo em direção àqueles diabos. Então, é melhor eu sair mesmo. Vamos seguir o rio que era a ideia mesmo inicial. Caraca, que derrota, velho. Mas acontece. Nem sempre a gente vai vencer, né? Infelizmente. A gente tem que reconhecer que a gente pode ser derrotado. Nossa fêmea aqui está completamente destruída. Olha quanta cicatriz. Cicatriz de batalha sinistra. Tá, vamos seguir por aqui. Ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. Aqueles diabos estão para lá ainda. Vamos deixar, né? Eles tinham um ninho, então, né? Até foi bom eu não ter... Eu sou muito coração mole, sério. Realmente. Na moral. Assim que eu vi o ninho, meio que me derrotou. Me derrotou aí. Não foi nem o diabo em si. Ah, eu sei, galera. Eu sei que tem gente que não gosta muito. Que quer ser mais agressivo e tal. Que eu queira. Que queira que eu seja mais agressivo, no caso. Mas, galera, calma. Eu me encanto pelos ninhos. E pela vida. Caraca, eu estou com muita fome e sede. Acho que eu vou tomar água agora. Deixa eu girar aqui. Pronto. Vamos tomar água. Aí, ó. Perfeito. Caraca, velho. E agora a gente vai ter que viver de avaceratopsis. Piscitaco. Pera aí. Enche aí. Mais um pouco. E... Mais um pouquinho. Vai, enche. Não. Ah, vai ser assim mesmo. Eu tenho um rio do meu lado. Não preciso me preocupar com isso. Ó. Ouviu? Olha lá, ó. Ih, rapaz. Tô vendo daqui um cerato. Acho que ele tá caçando um piscitaco ali. Será? Deixa eu ver. Não, não. Acho que não. Ou tá. Ele tá agachado. Ih, deixa eu ficar aqui agachadinho também. Vamos esperar ele passar. Se é que ele tá vindo pra cá. Não, ele tá indo pro outro lado. Ah. Ah, galera. A gente não tá tendo sorte hoje. Hoje tá tenso. Na moral. Ele tá indo pra onde? Não, ele tá tomando água lá, ó. Ah, beleza. Eu achei que ele ia subir. Ah, não. Tá vindo pra cá. Beleza. Calma. Vamos ficar agachado atrás da árvore aqui. Bem de boa. Vamos lá. Bem na calma. Calma. Ali ele, ó. Ó, vai pegar. Tá pegando o orandromeus, coitado. Agora, agora. Que ele tá focando naquele dinossauro ali. Olha, tá de lado. Ele não viu. Ele não viu. Ele tá utilizando o faro dele. Já era, amigão. Surpresa. Ah, já era. Volta aqui. Aê, consegui. Caraca. Muito bom. Conseguimos pegar aqui o seratossauro desprevenido enquanto ele tava cheirando. Na real. Eu acho que ele conseguiu pegar o orandromeus. Mas o orandromeus tava ali na frente. O que ele tava fazendo? Enfim, não faço a menor ideia. Conseguimos aqui pegar. Cara, sério. Se a gente confrontasse o seratossauro frente a frente, Ia ser meio tenso. Até porque, olha a minha vida. Eu tô muito mal. Eu tô até lá quatro, praticamente. Então, tipo, ia ser sinistro mesmo. Aqui tá o orandromeuzinho. Agora tem duas carcaças. Nossa, perfeito. Muito perfeito. Deixa eu deitar aqui do lado agora. Descansar. Recuperar o que eu tenho pra descansar. Agora que eu tenho carcaça, não preciso me preocupar. Ainda bem. A gente fica safe agora. De boa descansando. Poxa, eu escutei algo aqui. Teresina? Ó. Teresina mesmo. Ia pra lá. Ih, rapaz. Isso aqui é um grupo? Pode ser, né? Bom, enfim. Não preciso me preocupar porque não é carnívoro. Então, estamos safe. Estamos de boa. Ó, outro. Tem dois Teresinas por aqui. Ih, beleza. Agora é o grupo de Teresina. Aí, ó. Vou ficar descansando aqui. E aí, depois a gente volta. Bom, eu já estou recuperado aqui. Agora, o som daqueles Teresinosauros estão muito mais próximos do que eu imaginei. Ó, está bem mais próximo. Eu acho que eram dois, de fato. Porque um está gritando lá e o outro está gritando aqui. Provavelmente, eles vão se encontrar em algum momento. Se é que o objetivo... Olha ali, ó. Ó. Tem um ali. Bem na hora que eu ia falar que provavelmente o objetivo deles era realmente se encontrar, né? Já que estão gritando desesperadamente um para o outro. Que isso, velho? Ô, 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 ô. Caraca, passou do meu lado. O outro nem me viu aqui. Me viu agora. E aí, calma. Relaxa. Estou com a minha carcaça aqui, tranquilo. Vou dar amizade. Estou de boa. Olha, um pequenininho. Eita, um filhotinho. Uma fêmea filhote. Olha só que bonitinho. Calma. Eu acho que eles estão achando que eu vou atacar. Mas calma. Estou com a carcacinha aqui, ó. Vou até comer ela. Ó, para mostrar que eu estou de boa. Estou tranquilo. Sabe daqui, meu. Caracterizando um bicho barulhento, sério. Na moral. Já se encontraram e continuam gritando. Ameaçando, gritando. Tomar uma agulha agora de boa. Ficar 100%. Ah, eu queria que a gente encontrasse o Alberto Ossauro, mas a vida não é o que a gente quer, né? Infelizmente. O Alberto Ossauro, macho. Lembrando. Para a gente poder fazer ninho e tudo. Olha lá. Caraca. A fêmea atacando o vento. Teresina é assim. Agressivo até com o nada. Vou deitar do lado aqui. E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Estamos vendo aqui agora o macho lá se alimentando da plantinha. Bem de boa. E a gente está tranquilo aqui. Nossa, muito bom. De repente, futuramente, a gente pode sair procurando algum outro Alberto Ossauro. Até uma família de Alberto, quem sabe. Espero que sim. Mas, por enquanto, a gente vai ficando aqui com as carcaças desse Erato Ossauro que a gente caçou tão dificilmente. Já que aquela do Diablo, a gente, infelizmente, não conseguiu, né? E ainda eles tinham um ninho. Até que foi bom não ter conseguido. Mas, bom, valeu então a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.